Com certeza, na última semana, uma reunião com a Farmed, com a Associação Farropilha Pro Saúde, Secretaria da Saúde e Hospital São Carlos, adotou-se a nova orientação da Secretaria Estadual de Saúde de que a situação é preocupante, não alarmante, mas preocupante. Aí o hospital acabou fazendo algumas alterações, especialmente retirando todos os pacientes que iriam somente para fazer curativo, transferindo para a unidade básica central e abrindo espaço profissional e espaço físico para o atendimento de consulta em todos os pacientes que estão com risco ou com indícios de que estejam com doença viral. Então o hospital está se adaptando, está se preparando e estamos num trabalho emergencial programado por no mínimo 60 dias com essa nova atividade voltada exclusivamente a isso. E qual a orientação que está sendo passada para os profissionais? É obrigatório o uso de máscaras? Esta é uma recomendação da Secretaria Estadual de Saúde, da Vigilância, exatamente por estarem em contato com as pessoas possivelmente portadoras do vírus. Então para preservar o quadro funcional, preservar a integridade, a orientação é de que todos os funcionários na área de saúde pública, especialmente em ambientes fechados, de pouca circulação, circulação de ar e bastante circulação de pessoas, que sejam tomados todos os cuidados necessários. E as pessoas, os visitantes e também os acompanhantes que frequentam o hospital não são obrigados então a usar as máscaras? Não existe obrigatoriedade, mas a orientação é de que vá no ambiente hospitalar só quem realmente tiver necessidade. É um ambiente propício ao vírus estar lá pela circulação de pessoas. Então vamos deixar somente quem necessita. E por isso que nós estamos orientando de que as pessoas que precisam somente de um curativo, um pequeno curativo médico, não circulem mais no hospital e dirijam-se à unidade de saúde. Assim como acompanhantes de pacientes que não existe a necessidade de estarem acompanhando esse paciente, que façam o possível para não circular no ambiente hospitalar. Em Caxias do Sul, cogita-se a ideia de não realizar mais missas, também sessões de cinema, teatro. Bifarroupilha poderia tomar alguma medida semelhante a essa? Nós queremos mais uma vez reenterar que a situação é preocupante, não é alarmante, não é desesperadora. Nós não vamos tomar medidas drásticas. É claro que na próxima quarta-feira encerra o semestre letivo da rede pública. Nós não vamos antecipar o encerramento, mas nós não temos definido o retorno, depende do acompanhamento, do andar da situação da gripe A, para nós definirmos o retorno à escola da rede pública. E quanto a missas e outros eventos públicos em locais fechados, nós já recebemos nesta segunda-feira a informação de que algumas igrejas que dão acompanhamento aos seus fiéis no contraturno, ou durante pós-horário escolar para crianças que têm a disponibilidade desse meio-turno, já estão encerrando a partir de hoje as suas atividades, e somente retornando quando houver uma definição quanto à questão da gripe A. Bifarroupilha ainda não tem nenhum caso confirmado. A questão da demora no resultado dos exames também preocupa ou não? Com certeza, a dependência de um único laboratório no país para fazer essas análises laboratoriais tem dado essa demora toda, e é evidente que existe a preocupação do gestor, a preocupação da rede pública de saúde, e também a preocupação com o possível doente e os familiares, mas o importante é nós salientarmos de que em Farroupilha não existe absolutamente nenhum caso confirmado, e continuamos a criar novas ações a cada dia para continuarmos tendo o índice zero de casos de gripe A aqui na nossa cidade. Obrigado. Obrigado.